Vamos ver aqui uma rotina de estudo básica que você faria no seu dia a dia dentro dos meus cursos. Aqui, particularmente, estou fazendo um exemplo de um curso de blues que está sendo lançado, que vai ser lançado ainda esse mês. Eu peguei uma aula, escolhi uma aula qualquer. A primeira coisa que eu tenho que fazer é sentar aqui no papel. Se eu tiver impresso aquele material, eu vou dar uma olhada aqui nas posições que estão aqui. Vou me familiarizar com o som das posições. Bota as posições uma após a outra, ou se for em escala, você olha as escalas direitinho, vê como é que estão embaixo dos dedos e comece a escutar o som que sai daqui. Se você estiver familiarizado com o som, ótimo. Se você não estiver familiarizado com o som, ainda melhor ainda. Perfeito. Agora que é a hora de a gente começar a internalizar esses novos sons dentro do teu manancial musical. Se você não tiver impresso no papel, você pode ver no computador mesmo. Eu abri nessa outra tela aqui, tem esse exercício, mesma coisa. Vou aqui fazendo os exercícios, vou dando uma olhada primeiro, ver como é que estão as posições. Tem a digitação, tem tudo. Tem a tabulatura, enfim, não tem erro. Você vai ter todos os elementos visuais possíveis para você ter o rumo certo da coisa. Deu aqueles 5, 10 minutos em cima disso daqui, já está feito. Acometer os seus ouvidos, melhor ainda. Perfeito. Se você for um cara visual, ainda talvez esteja rateando para colocar nos seus ouvidos os sons. Mas, assim que for possível, tem que se desligar do visual e vir para o auditivo. Sobretudo você que não é auditivo natural. Ok. Depois, abri a aula, né? Que aqui, né? Você abre a aula aqui. E vou mostrar o que tem que ser feito mais de perto, né? Dei um zoom na tela, né? Abri a minha aula, como já tinham visto, né? E comecei a trabalhar. Agora, vocês veem que aqui tem um monte de elementos visuais, né? Eu posso abrir a tela inteira, que até fica melhor. Enfim, aqui em cima, pode ser que você se identifique mais com essas bolinhas verdes andando por aí pelas cordas do instrumento, né? Ou senão você se identifique com olhar para os meus dedos fazendo exercício. Ou senão você seja um bom leitor de música. Eu não sei. É menos provável esse daqui, mas... Enfim, digamos que você... Suponhamos que você seja um bom leitor de música. Então, é isso que você vai ler essas novas que estão aí. Se você for um bom leitor de tabulatura, talvez você vai ler por aí. Enfim, você tem esses vários elementos aí à disposição para você escolher. Você, previamente, já tinha visto, então, os desenhos no papel. Enfim, aqui estamos falando de desenho de acordes, né? Então... Aí você percebe que não consegue fazer essa velocidade. Perfeito. Aí você vai nessa engrenagemzinha aqui e você vê que tem várias velocidades de reprodução, né? Um tipo de reprodução. Aí vamos alentar. Pai, desculpa. Não fiz o tempo. Então vamos alentar. Ó. Não muda nada. Só um pouquinho. Distorça um pouquinho, mas fica bom do mesmo jeito. Agora dá pra fazer, né? Se você fizer mais lento, também não tem problema. Fizer depois... Aos poucos vai entrando com ele, juntamente. Pronto. De novo. Você vê que tá super lento. Dá pra gente fazer... Quer dizer, dá pra você fazer com a maior tranquilidade. Ah, a professora ainda tá rápida. Beleza. Vamos aqui, ó. 0,5. Dá uma distorcida um pouquinho maior, mas não tem problema. Não tem problema. Isso, tá vendo? Nossa, mas assim não tem... Não tem grilo que você vai fazer. Mesmo que você siga as bolotas verdes, que é a coisa mais fácil de fazer. Parece até um videogame. Você vai tá conseguindo fazer. Isso aí. Paciência, gente. É isso aí. Deu pra entender? E assim vai com todos. Depois, com o tempo. À medida que você se desliga da questão visual aí, da todos aqueles apetrechos visuais, às poucos você vai ter... Não vai ter mais necessidade de ficar lá com os olhos assim. Né? Então feche os olhos. Feche os olhos do teu instrumento. Apaga o que tem aqui ainda de residual, de desenho, de gráfico, de visual, de filme, coisa e tal. Tira tudo isso aqui da tua frente e vai fazendo o exercício pelo som. E aí que realmente esse é o momento que o teu crescimento musical começa a acontecer. Tá? O ideal, assim, você fazer download do MP3, que tá ali, né? Tá aqui. Você pode fazer download aqui mesmo. Aqui estão os downloads, tá vendo? Aqui os para baixar. Aí você pegou o PDF já, né? Que esse aqui que eu tinha mostrado pra vocês antes. Aqui você baixa o MP3. O MP3 te obriga a tirar da tua frente a aula. Mas, olha, só tire da tua aula, da tua frente, quando você tiver certeza que as posições você tá executando iguais as minhas. Tá tudo direitinho. Aí o que que você faz? Pega o MP3 e vai embora com ele. Aí o MP3 é som. Então você não tem aonde se agarrar, entendeu? Visualmente. Não tem. Então é aqui no som mesmo. E aí que realmente teu crescimento começa a acontecer. Isso aí vale pra qualquer tipo de curso online, gente. Vocês vão fazer isso aqui em qualquer curso online. Os meus, quase todos, funcionam dessa mesma maneira. A plataforma é sempre igual, mesmo que você for no Edu, Edu, Monetize, sei lá o que. Várias plataformas de curso que tem por aí, o Demi. Vocês vão encontrar sempre a mesma coisa. Mesmo no YouTube, funciona assim mesmo. Tá? A sequência é essa. Então, resumindo. Primeiro, papel. Papel ou tela do computador, tá? Você pode abrir o PDF na tela do computador. Não precisa ser no papel. Como eu mostrei no início do vídeo. Dá uma olhada naquilo ali. Joga pros seus ouvidos. Sente se aquilo ali é familiar. Se não é familiar, tá bom. Do mesmo jeito. Não se preocupe. Vai ficar familiar. Você vai ter que internalizar aí. Se for familiar, já tá internalizado. Não precisa fazer muito mais trabalho. Mas se não for familiar, aí vai ter que ser internalizado. Aí é um trabalho bacana. Aí é onde eu gosto mesmo, né? Pronto. Passou pra segunda fase, entrou na aula mesmo. Porque a gente dita que essa aqui tá aqui na nossa frente. Abre a tela inteira. Vai se relacionando aos elementos visuais. Devagarzinho se desliga dos elementos visuais. E aí que você vai começar a crescer musicalmente. E vambora. Tá bom? Vejo vocês na próxima. Tchauzinho.